Essa é mais uma aula do curso preparatório CPE20 que mais aprova em todo o Brasil. Essas pessoas que você está vendo aqui foram aprovadas com o nosso método e logo será a sua vez, a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da ElmeBanco você tem acesso a mais de mil questões com respostas em vídeo de múltipla escolha, um caderno de questões dissertativas, algo que só a ElmeBanco tem para facilitar a sua memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com vários professores de segunda a segunda. O link para você acessar está aqui na descrição desse vídeo. Tenha uma ótima aula. O KYC Now Your Customer já era algo que as instituições financeiras deveriam fazer por conta de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Mas depois da inclusão da ICVM 617 Circular do Bacen 3978 de 2020 foi ampliado o campo de visão para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Nós vamos ver nessa aula, além do Now Your Customer, sobre avaliação interna de risco e também conheça seu parceiro, conheça seu funcionário. Todos esses pontos nós vamos ver a partir de agora. Em primeiro momento, eu vou mostrar para você um pouco da lei. Um pouco do que diz a lei, o artigo 10 sobre avaliação interna de risco para depois voltar ali para o flip chart uma parte mais prática de como é na prática esta avaliação interna de risco. O que você precisa saber aqui é que a avaliação interna de risco diz que as instituições financeiras referidas devem realizar a avaliação interna com o objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, a instituição financeira tem vários produtos, tem vários serviços. Só que um serviço ou outro, ele pode estar mais passível ou não de receber a lavagem de dinheiro. Então, ela vai olhar mais para um, menos para outro, vai regular mais um do que outro e essa é a avaliação interna que ela deve fazer. Outro ponto a ser observado. A avaliação interna de risco deve considerar, no mínimo, os perfis de risco dos clientes, da instituição, das operações, das transações, das atividades exercidas pelos funcionários e outros pontos, tá? Tudo isso é muito teórico, algo que você precisa saber, claro, mas vamos tentar entender como funciona mais na prática a avaliação interna de risco. Como eu falei no começo, nós vamos tratar mais sobre Now Your Customer ainda nessa aula, mas a instituição financeira, ela deve fazer o Now Your Customer, conheça o seu cliente, ou seja, ficar próximo do cliente para entender se a movimentação financeira dele é compatível com o patrimônio. Qual que é a atividade que ele realiza? Essa atividade é comum ter lavagem de dinheiro ou não? Ele está mentindo em alguma informação? Os dados que ele me passou realmente são compatíveis com a atividade dele? Tudo isso vai fazer com que tenha uma prevenção e combate muito maior da lavagem de dinheiro. Então, por isso que a instituição financeira deve estar próxima do cliente. Por isso, o nome conheça o seu cliente, é muito claro. Mas, não adianta a instituição financeira olhar para fora e não olhar para a parte interna, para os seus produtos, para os seus serviços, para os seus colaboradores funcionários. Por isso que nós temos avaliação interna de risco. E aí, cada produto, cada serviço vai receber uma regulação específica, personalizada. Porque vamos pensar em dois produtos. Um CDB, Certificado de Depósito Bancário, e alguma operação com taxa de câmbio. Qual é mais passível de ter a lavagem de dinheiro? Operação com taxa de câmbio. Então, esta operação, este serviço, este produto, vai receber sim muito mais atenção da instituição financeira com relação à avaliação interna de risco para prevenir, para combater a lavagem de dinheiro. Então, você precisa saber sobre a avaliação interna de risco, que quanto maior o risco, maior será a atenção, a regulamentação, mais proximidade da instituição para prevenir, para combater. E, do mesmo jeito, quanto menor o risco, claro, menor a atenção. Mas eu falei somente de produto. Então, se nós pensarmos num CDB e numa operação de câmbio, claro, beleza, eu vou olhar mais para a operação de câmbio. CDB não tanto. Mas outros pontos também devem ser considerados. O Itaú tem quantas agências espalhadas pelo Brasil? Inúmeras. Você acha que ele tem que dar uma atenção à lavagem de dinheiro? Em uma agência do Itaú, lá em Piracicaba, no centro da cidade? Ou numa agência do Itaú que faz fronteira com o Paraguai? Com fronteira com algum outro país? Então, essa é a visão que a instituição deve ter. Cada instituição vai olhar para dentro, a parte interna, e determinar. Olha, nesta região nós precisamos ter mais atenção. Nessa aqui, não tanto. Olha só, aqui nessa agência tem muitos aposentados que recebem aposentadoria. É uma agência mais tranquila, é uma região mais tranquila. Não é tão passível assim de lavagem de dinheiro. Mas olha só essa daqui. São vários empresários do ramo X, do ramo Y, onde costuma ter ali a lavagem de dinheiro. Então, aqui nós precisamos estar mais atentos. Então, é a mesma coisa. Com produtos e serviços, com agências em regiões específicas e com colaboradores. Porque cada um dos cargos dentro da instituição também são diferentes. Alguém que faz a abertura de conta. Tudo bem. A pessoa, na hora de fazer o cadastro, ela pode tentar ludibriar, mentir alguma informação. Mas esta pessoa, ela é mais passível de ser comprada ali para fazer a lavagem de dinheiro, para fazer a operação ilícita. Ou alguém que trabalha diretamente na área de câmbio, na área de compliance. Então, estes cargos também serão mais regulados. Mais vistos de perto pela instituição por conta da avaliação interna de risco. Então, na prática, é isso que você tem que saber. Quanto maior o risco, maior a tensão. Quanto menor o risco, menor a tensão. Com relação ao que? Tudo. Produto, serviço, colaborador, região, agência, todas as operações da instituição. Não dá para olhar para fora sem a casa estar arrumada. Por isso que foi instituída agora a avaliação interna de risco. Porque antes de eu sair para a rua e ver o meu cliente, eu preciso ver a minha instituição. Certo? Bora voltar para o slide, que nós temos outras partes para complementar aqui desta aula. A avaliação interna de risco deve ser documentada e aprovada pelo diretor referido no artigo 9. E aqui é um ponto muito importante. Agora é obrigatório ter dentro da instituição um diretor para tratar de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. É algo para você marcar aí também, tá? Toda instituição tem que ter um diretor. Deve ser encaminhada para ciência ao comitê de risco quando houver, ao comitê de auditoria quando houver e ao conselho de administração ou, se existente, a diretoria da instituição. E, outro ponto muito importante, por isso que está em negrito, revisada a cada dois anos. Certo? Eu fiz avaliação interna de risco. Eu vi que as agências da cidade X, que são lá a fronteira com algum país, precisam ser mais reguladas do que as que tem lá em Pracicaba, em Mimeira, que são cidades mais tranquilas. Tudo bem, daqui a dois anos eu vou revisar tudo isso. Ah, mas não mudou nada. Tudo bem, você vai revisar. Se não mudar nada, mantenha a sua estratégia, tá bom? Outro ponto importante também. Conheça seu parceiro e seu funcionário. Vai na mesma linha. A instituição deve ficar atenta ao comportamento dos colaboradores, parceiros, terceiros, prestadores de serviços relevantes. Isso é muito importante, porque quando nós falamos de avaliação interna de risco na parte de funcionário, você pensa só em quem trabalha dentro da agência, dentro da instituição, mas terceiros também. Então, a contratação de serviços terceiros, prestadores de serviços, também vão passar pela avaliação interna. Porque por mais que não sejam da instituição em si, eles vão prestar serviços para a instituição. E o comportamento deles, o serviço deles, também deve passar por uma regulação específica por conta da lavagem de dinheiro. Caso a instituição verifique alguma irregularidade, deve-se comunicar à área responsável da instituição, que irá analisar e comunicar o órgão regulador, se necessário. Qual é o órgão regulador? Sempre que nós estivermos falando de lavagem de dinheiro, COAF. Certo? Agora sim, now your customer, K, Y, C. E você vê que é a pronúncia perfeita do inglês, como sempre, né? Now your customer. Essa é aquela aula para eu mandar para o meu pai, para a minha mãe, para eles sentirem aquele orgulho, né? Conheça seu cliente, now your customer. Certo? Aqui nós temos que nos atentar em alguns pontos importantes. Cadastro do cliente é feito na abertura da conta, atualização constante. Tudo bem, isso aí é muito tranquilo de nós sabermos. Mas o importante mesmo é isso aqui. Manter o registro de cada cadastro por no mínimo 10 anos a contar do encerramento da conta. Manter registros financeiros por no mínimo 10 anos a contar do fim da operação. Então olha só, vamos pensar o seguinte. Eu abri uma conta hoje, em 2021, e lá em 2030, eu vou encerrar essa conta. Nós sabemos que são 10 anos que deve-se manter o registro do cadastro da conta. 10 anos. Ah, então significa que aqui, em 2031... Opa, calculei errado, né? Não tem problema. Vou fazer aqui de novo. Opa, apaga. Apaga. 2040. E aí vamos dizer que em 2031, eu já posso cancelar, já posso jogar fora esse cadastro? Porque é isso que fala a regra, né? 2021 até 2031 são 10 anos. Eu tenho que manter o cadastro por 10 anos. É isso? Não. Por que se eu seguir com essa conta por mais tempo? De 2031 até 2040, até 2050, todo cadastro foi perdido? Então é isso que você tem que entender. Porque no enunciado vai ter muitas coisas ali que podem te confundir. Mas é só você pensar na parte lógica. Não faz sentido você abrir a conta, pegar o cadastro do cliente. Passou 10 anos? Ah, pode descartar. Mas e se o cara for ficar por mais 30 anos com a conta? Não. Então você deve manter o registro do cadastro do cliente por no mínimo 10 anos a contar do encerramento da conta. Seu José ficou 50 anos com a conta aberta. Encerrou. Mais 10 anos, aí sim você pode jogar fora, incinerar, esquecer esse cadastro, tá bom? Como nós vamos fazer com relação ao registro dos financeiros? Então eu fiz lá um PIX, eu fiz uma TED, eu fiz uma transferência bancária, eu fiz um depósito, eu contratei algum produto, algum serviço. A partir do momento que encerra a operação, eu conto os 10 anos. Ou seja, fiz um PIX. Se eu fiz o PIX, é hoje. Então conta 10 anos, beleza. Aí já pode esquecer a transação. Mas eu contratei um CDB hoje. Conta 10 anos também? Não, porque é o final da operação. O CDB, ele pode ter um vencimento de 10 anos. Então depois do vencimento, eu vou contar 10 anos para encerrar o registro financeiro, tá? Sempre pensa no racional. Naquilo que faz sentido com relação à movimentação. Certo? Serve para cumprir as regulamentações do Banco Central e também trazer segurança para a instituição. Tudo isso quando nós falarmos de Now Your Customer. Agora aquela questãozinha para que a gente treine um pouco dos conceitos que aprendemos aqui. Deixa eu até eu sair da tela para que fique mais claro para você ver. Sobre as novas regras de avaliação interna de risco instituída pela ICVM 617 e circular do Bacen 3978 de 2020, podemos afirmar. Aqui sempre aquele tempo que você pode dar aquela pausa, ler com calma a questão, os enunciados, as respostas. Respondeu já, né? Bora então. É necessário que as instituições financeiras guardem o cadastro e o registro das transações financeiras por no mínimo 10 anos. Opa, é isso mesmo. A contar pela abertura da conta. Não. A contar pelo encerramento da conta. Se eu contar pela abertura da conta, nós vamos cair naquela situação em que eu trouxe para você. Seu José abriu a conta hoje. Ele vai ficar 50 anos com a conta aberta. Eu só vou ter dos 10 primeiros anos o registro. Os outros 40 vai ser perdido. Então não pode ser isso. Tem que ser a partir do encerramento da conta. A alternativa A está incorreta. É necessário que as instituições financeiras guardem o cadastro e o registro das transações financeiras por no mínimo 10 anos a contar do encerramento da conta ou da operação. Aqui ele foi mais específico ainda. Então, encerramento da conta, perfeito. Encerramento da operação, é só você lembrar do CDB. Porque, caramba, tem CDB que tem vencimento em 10 anos. Então eu tenho que esperar o vencimento da operação para que depois eu possa encerrar o registro da operação. É necessário que as instituições financeiras guardem o registro e o cadastro das transações financeiras por no mínimo 5 anos. Aqui nasceu, o que está errado, são os anos. É a questão do tempo. Não são 5, e sim 10 anos. As instituições devem manter registros financeiros de cadastro de seus clientes por 24 meses. Outra coisa que também está errada. Por que está errado esse ponto? 24 meses são 2 anos. 2 anos é o tempo de avaliação interna que deve ser revisada. Então toma muito cuidado. Nós temos várias questões de tempos diferentes. Para manter e guardar registros, são 10 anos. Para revisar o API, são 2 anos. Para revisar a avaliação interna, são 2 anos. Então deixa marcado essa questão de tempo. Bate o olho de vez em quando para que você não se confunda. Possa acertar tudo na prova e a gente vai comemorar junto a sua aprovação. Bora para a próxima aula. Eu não canso de dizer que se você acredita na sua aprovação, são pelo menos duas pessoas acreditando. Porque eu vou com você até o final da sua jornada. Eu deixei separado aqui na descrição desse vídeo, o link da nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões, questões dissertativas para memorizar o conteúdo e um suporte especializado de professores para tirar todas as suas dúvidas. Vamos juntos? Até a sua aprovação. Tchau.